Oiê! Eu sou a Maré e esse é o meu bloquinho! No bloquinho de hoje, vamos aprender a desenhar um dos meus dinossauros favoritos! Um Triceratops! Bora lá? Você vai precisar de um número 5, três triângulos, dois números 3 e uma letra H. Primeiro, faça o 5 aqui. Aqui na parte de cima, faça os três triângulos. E aqui do lado, os dois números 3. Um em cima do outro. Assim. Agora, aqui embaixo, faça a letra H. Bem grande e esticada. Assim. E agora, toda a base está pronta. É só completar. Ligue esse ponto a esse para completar a cabeça. E esse a esse para completar o queixo. Com uma linha aqui, você faz as costas. E duas aqui, a cauda. Complete as pernas com linhas retas assim. Os olhos. E os detalhes finais. Viu que Triceratops mais legal? Pinte com as suas cores favoritas! Espero que tenham gostado. Um beijinho da Maré. Tchau! Gostou? Então dê um joinha, assine o canal e não se esqueça de mandar o seu desenho pra mim. E o beijinho da Maré dessa semana vai para... Pra Brincando com a Sara. Pra o Menino Sorvetinho. Pra Isabela Brasil. Sexta-feira que vem tem mais. Tchau!